Eu acho que Cajazeiro tem que resgatar o seu evento. Agora, a razão, eu concordo em parte com o município que concorda que não faz a festa, que não tem recurso, não vai deixar de pagar, deixar de sangrar o município para atender serviços essenciais como saúde, educação, para pagar a festa, ou seja, o entendimento do município. Mas eu tenho outro entendimento. Eu acho que esse é um entendimento válido. Entre você honrar a folha de pagamento e fazer festa, tem que fazer a folha de pagamento. Agora, se a empresa, a prefeitura, ter caixa, não ter caixa, isso é uma questão puramente de gestão. Isso é um assunto interno de gestão que o prefeito tem que explicar porque não tem esse caixa que os outros municípios têm e não têm. Agora, qual é a minha proposta? Eu digo a minha, pessoal, que você abordou. Está na hora, Cajazeiro não suporta um evento. Fazer dois eventos, como o Carnaval e como o São João, bancando as expensas do cofre público. Está na hora de privatizar esses eventos. Vamos aqui pertinho. Você acha que esse evento de bananeiro não é privatizado ou não? Você acha que esse evento aqui de patos, isso aqui, terreiro do forró de patos, tem que se juntar. Agora, o que aconteceu no passado foi uma experiência que não deu certo. Tentou se privatizar e deu no que deu. Mas agora, mas isso não justifica. Competa, ou seja, o prefeito, convocar a sua equipe e ver, fazer uma parceria com a iniciativa privada, ver o que é que se pode ser feito. E, na realidade, fazer isso em duas etapas. Não fazia um São João de grande porte. Não, fazia São João de grande porte. Não, em duas etapas. O governo do município investia pesado, ou seja, na questão da cultura popular, no nosso sanfoneiro, no nosso forró pé de serra, nossos artistas. Nós temos uma gama de artistas aqui. Nós temos Nonato Cearela, nós temos Chicamar, nós temos Vaval. Nós temos uma riqueza, um potencial. Apoiava esse pessoal e, na outra parte, fazia o São João. Fazia o São João, aquela questão praticamente que fosse aqueles camarotes que funcionam nas outras cidades. Aí a pergunta é, se funcionam nas outras cidades, por que é que não faz? Eu acho que está faltando, ou seja, é colocar o dedo na ferida, ou seja, a saída, do meu ponto de vista, não é para distinguir o São João. É essa, fazer um mix. Parte da dada do dinheiro em recursos reservados, de acordo com o potencial da prefeitura, investir na cultura popular local e parte de iniciativa privada. E eu acho que é a saída. Tem que ter planejamento. Exatamente não é só agora, não. Isso é uma cultura aqui, Cajazeiro. Você vai trabalhar no carnaval, você vai falar no carnaval a partir de janeiro. O carnaval tem que começar a trabalhar a partir de outubro, seis meses antes, para trabalhar no carnaval. O São João é do mesmo jeito. Essa que é a saída, ou seja, agora deixar de passar por passar, não. E eu quero refletir, concordo com você, o impacto negativo nas vendas do São João. Ou seja, quando não tem essas comemorações, o comércio recente. Nós temos que ter planejamento, o poder público, temos que convidar, nós temos uma discussão, você sabe disso. E na realidade, fazer um mix desse evento. Na prefeitura, não pode, meu ponto de vista, eu não sei como é que está o caixa da prefeitura e de cada prefeitura. Cada um sabe. Ou seja, fazer um mix, tanto na parte da prefeitura e um evento privado que já tentou aqui, e a princípio que deu um errado, mas não elimina. Agora, na realidade, nós manifestamos aqui, ou seja, que o comércio recente, nós não podemos, ou seja, preincidir que 2024 não tenha um chamegal.